Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de copa arrancadão de roleta, meus queridos, e hoje nós só temos as pérolas aqui, beleza? Pra apresentar pra vocês, temos aqui o Tio SKC, manda um salve aí, Tio SKC, rapaziada. Fala, rapaziada, beleza? Tio SKC pesada aí, e hoje, mano, estamos vendo o nosso ilustre presente do meu querido Galimengues, voltou a gravar com nós, né, Galim? Manda um salve aí. Ó, tamo junto, salve, rapaziada, o bagulho é louco, bora estralar essa copa arrancadão aí, mano. É nóis, mano, todo mundo aí no canal já sabe como é que funciona a copa arrancadão de roleta, vou aqui pegar os carros aqui em ordem alfabética na galera do Discord, e mano, cada um vai ter o carro que merece, Deus abençoe, hein, bora, show de bola? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos começar aqui, quem que é o primeiro aqui depois de mim, Galimano? E aí, Galim, já vai ganhar um carro, já, Galim? Já vai ganhar um carro, velho? Bora, vamos que vamos. Eita, ó, você vai dirigir de camisa, viado. Tetuna ela no S1 aí, tá? Pesado, botar um jetpack aí nela aí, meu garoto. Vamos ver, vamos ver, até agora não saiu o carro pro Galim ainda, rapaziada. Eita, roletinha, roletinha. Nossa, você saiu bem demais. WRX STI 2011. Beleza, maravilha. Subarão, beleza? S1, né? S1, bota nele até S1, tá? Pode fazer o que quiser aí. É, motor, é, deixando motor e tração. O restante pode fazer o que quiser, tá? Beleza. Vamos lá, então, meu querido Lucas HSP20. Vamos lá, eu já tenho um desse aqui, eu vou vender. Lucas, vamos ver, Luquinha, manda um salve pra rapaziada aí, mano. Opa, salve. Nossa, velho, quase que você ia de DB5 1964, só que você vai de tênis. De lona, mano. Vou correndo. É, vai correndo, vai correndo, tá ligado? Vou virar o Zembo. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano, passou um galardo aqui, Léo. Você acredita, Léo? Meu Deus do céu. Eu falei... Eu tô ficando interessado nesse galardo aí. Ô, Lucas, vamos lá, Luquinha. Vamos lá, Luquinha, que o carro do Luquinha não saiu ainda, hein? O carro do Luquinha não saiu ainda. Opa! Não tô apreviado. Caramba, carro forte, hein? Carro forte. V8, então, SVT Cobra R2000. Acabou de ganhar ele. Tu na TS1 e vai com Deus, tá? Vamos lá, Léo. Agora é tu, Léo. Agora é tu, Léo. Léo do céu, saiu um carro ruim, pelo amor de Deus. Sai um carro ruim, que esse cara na Copa Arrancador, ele é chato, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. V60 Polestar 2015. Vou, vou. É. Chegou aí pra você? Caiu pra tu? Artuzinho, meu querido! Manda um salve pra rapaziada aí, Arthur. Salve, rapaziada. Vamos ver o que vai vir pro Arthur. Vamos ver o que vai vir pro Arthur. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, já coração, já deixa teu like. Quinze mil. Mano, eu vou fazer um bagulho. Eu, 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 eu acho que eu vou fazer. Quando vir dinheiro, assim, eu vou pedir o cara pra comprar um carro de quinze mil. Sei lá, não sei. Deixa, deixa. Vai ficar top, hein? Vai ficar top, não vai, Gal? Deixa, deixa nos comentários. Eu acho que vai agregar valor, hein? Vai agregar valor. Deixa aí nos comentários aí o que você acha disso, beleza? Vamos lá. Quinze mil ia dar ruim, hein, ô. Ô, Arthur. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O que eu diria? Eu ia ferrar o meu rolê aqui. Eu ia ferrar o seu rolê demais. Pera aí. Oita porra. Quase veio um Global Rallycross ali pra tu. Mano, o Ford não quer te dar carro hoje não, Arthur. Sério. E não é só hoje não, é a semana inteira, viu? Pera aí, mano. Não quer vir não. Não vem carro de jeito nenhum, mano. Vai vir uma roupa pra ele, hein? Vai vir uma roupa, é. Eu vejo, eu vejo. Controle de tração originalzinho. Quase, mano. É, controle de tração original. Caramba, velho. É o mano que tá reclamando que tá vindo dinheiro só. Pera aí, eu vou ver aqui. Vê na live aí. X6 M 2015. Samuca! Toma a dor de x6. Manda um salve, rapaziada, aí. Oi. Eu sou de escola. Na escola me batem, mas... É, não tá querendo vir carro pra tu não, Samuel. Tá querendo vir carro pra tu não. Último giro aqui do Hellspinner. Mano, é. O Hellspinner acabou e não tem nada. Vamos no super sorteio. Lembrando que o super sorteio é o seguinte. Se sair dois carros, é um pra cada um que tá aí embaixo aí. Se sair três, é esses intimamente, tá? Vamos lá, então. Eita, freula. Honda NSX 92. Aquele carro do... Do Ayrton Senna. Ayrton Senna. Sabe? Hã? Sabe qual que é, né? Ele tinha um preto desse aí, né? É, tinha um preto. É, tinha um preto. É, foi o Honda 92. Foi o 92. É, mudinho. Manda um salve, rapaziada, hein, mudinho? Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o carro do mudinho, velho. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. É. Não tem carro ainda não. Não tem carro ainda não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, eu tô ganhando dinheiro pra porra aqui, viado. Nossa, já pensou que ia ter aquele aventador pro mudinho? Meu Deus do céu, faz isso não, foda. Faz isso não, foda. Meu Deus, passou um aventador aqui, velho. Vai dar ruim. Vamos lá, vamos lá. Mudinho, mudinho, mudinho. Nossa, caralho, eu tô com três carros de uma vezada só. Vamos lá, ordem alfabética. Katerhan R500, mudinho pra você. Beleza? Beleza. Falou tudo. Roy. Oi. Bentley. Bentley. Bentley não, Beetle. É, Beetle, desculpa, Bentley. É um Beetle, é um Beetle, é, daquele de Rally. E não tem mais ninguém depois do Roy, né? É eu, então. É tu. Ford Falcon FE. Beleza. Falco? Não dá problema esse Falco aí. É, velho, sei não o que eu vou arrumar, hein? Olha esse tal, porra. Pô, a minha vantagem é que eu sou 4x4, né? É, mano. Eu peguei um carro aqui. Ele é Ford Edition, tá ligado? Se der bom, deu bom. Se não der, deu ruim, entendeu? Rapaziada, vamos tunar os carros aqui e a gente já volta. É, galera, voltamos aqui, tá ligado? E tá a galera toda aqui. Cadê o mano que ele meia? Cadê? Ah, montante aqui, ó. É que ele tá cagando o montante, tá ligado? É, velho. Pesadão, mano. Tem carros aqui que vai dar racha. O meu, velho, não tinha opção de pneu, tá ligado, rapaziada? Infelizmente, meu pneu foi pro Todd, não sei o que aconteceu. Entendeu? Fiquei muito chateado. Mas tá valendo. Deus abençoa que vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos começar bem aqui. Vamos pegar o Edu mudinho contra o Arthur. Bora lá. Já vem todo mundo aí. Vem toda Amanda. Aê, vamos ver o que é que vai dar. Preparados? Peraí. Um, dois, três. O carro está errando também. Eu não tô ouvindo o carro deles, mano. Não dá pra ouvir nada. Deixa eu aumentar aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. F, esse Katerra aí tá perigoso, hein? Esse Katerra aí tá perigoso. Mudinho classificado já pra final. Meu Deus do céu. Deleu pra brincar. Ih, tá dando queda de FPS aqui na Copa Arrancadão. Aê, lasqueira. Tô vendo, hein? Vamos lá, então. Agora vamos para Honda. Eita porra. Honda versus WSTI. Vamos ver o que vai dar. Vem, Gale. É tu. É tu, Gale. É quatro por quatro minutos. É, rapaz. Depois devagarzinho pra não mostrar a minha potência. Só potência. Tá ligado? Preparados? Um, dois, três. É, que potência. Que potência. Ah, rapaz. Nem a coisa no começo, hein? Foi no finalzinho. Foi no finalzinho, velho. Caramba, mano. Ah, agora temos um racha de três pessoas? Não, tem oito aqui, não é? É eu, tu, Roy e o Lucas que estão aqui. É porque eu só tô vendo três. Ah, tá. O Lucas tá... Então vai lá. Lucas e Léo. Lucas e Léo. Eu vou tomar uma benga, viado. O Roy. Lascou agora. Ah, vai. Ó o Mustangão. Ó o véi, esse Mustang seu tá bonito. Viu, véi? Caralho. Mas não tá estáio. Chega uma arma pra trás? Dá pra você? O caminho tá de boa. Aqui, vai lá. Na hora que você estiver aí no jeito aí, você já me fala. Quem que vocês acham que ganha? Léo ou Lucas, rapaziada? Ah, já. Ó o trem. Um, dois, três. Eita, prela. Olha, mano, o racha. Ah, o Mustangão. O Mustangão tem muito mais motor, viado. V8, né, filho? V8, vai embora. V8, vai lá? É. Teve nem o que fazer. A volvinha aí, né, Léo? Mais uma que o Léo pegou um carro, fica ligado. Vai, caiado. Vai, caiado. Vamos lá. Pelo menos dessa vez ele perdeu. O Roy, não tem jeito que não, véi. Eu tô com... O carro vem com pneu original. Nossa, mas você vai ganhar do Roy fácil. Eu acho que não. Ó, eu vou sair já, você vai me apuscar aí. Nossa, não, é que isso? Vamos lá. Conta aí, Léo. Vai lá. Um, dois, três. Nossa, o meu partido. Meu Deus do céu. Ele vai pegar. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Buscou. Nuh. Passou. E, perdão, é aquilo. Depois que pega, vai embora, viado. Tá ligado? Então o Roy pulou lá lá. Ih, 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 ih. Ele desistiu na pista. O Roy desistiu. Mano, a traseiragem dele, eu soltei o pé um tiquinho, tá ligado? Eu consegui soltar o pé ali e tudo. Mas eu sei não, eu acho que tem carro aí que vai dar conta do meu, mano. Tem base não. Apesar que é... É a sua tração traseira que passou, né? Quem perde é eliminado? Como é que funciona? É isso, o Mac. Quem perde é eliminado. Quem perde é eliminado. O Mac, a gente traz o seguinte. Os 4x4 ficaram pra trás e traçam o traseiro a futebol passado. Uai, o Galho também foi... Foi. Foi eliminado. Eita, Galho, foi eliminado. Quem foi que foi... O Edu, tu, o Lucas, HSP e só... Show. Então vamos lá. Eu e o Edu, bora, Edu. Aproveitar que tu já tô na minha câmera, mesmo. Deixa tu tomar uma benga aqui. Já tá quente, já. Já tá quente. O pneu já tá quente. Meu Deus do céu. Conta aí, Lê. Conta aí. Um... Dois... Três. Eita! Quase pegou, hein, né? Não tem nem o que fazer, filho. Nossa, velho. Olha isso, mano. Olha esse... Olha esse bagulho do Edu, viado. O carro do Edu é muito levezinho. É muito leve, velho. Tá achando que eu já... Eu demorei. O carro, velho, que o Forda me deu... Não foi um carro muito vacaiado. O carro é bom. O carro tá pegando uma velocidade fora do normal. Mas até eu sair ali, irmão... Nossa Senhora. O piloto... Até eu sair ali. A luta! Os carros vacaiados, esses dois aqui, ó. Quem bateu em mim aí, malvado? 10 do carro, hein, bagulho, legal. 10 do carro, vamos ver essa fita aí. Tá tirando? Nossa, aí, é. Vamos lá. Pensando que é o quê? Pensando que travesti é bagunça? Ai, deu. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Samuel tá um pouco mais na frente. Eu também, eu tô vendo que ele tá mais na frente. Aí, passou. 1, 2, 3. Nossa. Mano, tu quer ver se cobra bustar? Passou, já. Ele bustou. É, cara... É muita violência, velho. Aqui é V8 ali. Não, eu acho que o meu... O meu motor é melhor do que o do Lucas. Só que o que que acontece? O carro do Lucas, dava pra colocar pneu de arrancada. Tá ligado? E o meu não dava. O meu já tava com pneu de arrancada, mas o pneu original do carro. Então, sei lá. Deu ruim. Deu muito ruim. E agora? E agora? Agora é Lucas HSP20 versus Edu. Não, mas não tem a disputa do terceiro lugar, é isso? Não, vai disputar o terceiro lugar, puta que pariu. Depois. Bora. Vamos lá. Eu quero é primeiro e segundo aqui. Vamos lá. Preparado? Ô, caralho. Que é isso? Que que foi isso aí, cara? Olha lá. Bugou o controle aqui. Tá mais na frente, hein, Du? Tá mais na frente. Não, tá certinho, pessoal. Tá certinho. Dois, eu fiz ninguém. Um, dois, três. Uai. Que que aconteceu com o Mudinho? Não, mas é que ele não pode sair acelerando tudo, senão ele roda. Ah, não sabia não. Já era. Não tem nem o que fazer, pai. Não tem nem o que fazer. Edu. É Edu, não. É Edu. É Edu. Mustangão, campeão do rolê. Dá uma votinha aí pra galera, dá uma votinha. Mete, mete, dá um rodadinho, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Campeão Mustangão aí, mano, ó. Cabuloso. Eu podia ter levado se eu tivesse pneu de arrancada, mas infelizmente não tinha. É nóis, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Com Deus, valeu. Fui.